Olá, é oitavo ano, hoje a gente vai aprender um novo capítulo, então preparem o livro de vocês, coloquem aí na página 66, que a gente vai iniciar o capítulo 4, que fala sobre a Revolução Industrial. Bom, todo mundo na página 66, tá? É essa daqui. E aí a gente inicia falando sobre o processo de Revolução Industrial. A Revolução Industrial vai trazer muitas mudanças no mundo, nas formas de trabalho, trazendo as chamadas fábricas, mas quando a gente fala de fábrica, vale lembrar que não são fábricas iguais a hoje, né? Teve toda uma estrutura, mudanças, etc. e tal, mas ele vem surgindo aqui. E na Revolução Industrial vai começar a haver destaque para duas classes, que é a burguesia, que era o dono dessas fábricas, das propriedades onde eram feitas o trabalho, e o operário, que eram pessoas que vendiam a sua mão de obra, vendiam seu trabalho, o braçal, em troca de algo chamado salário, né? Então a Revolução Industrial vai trazer essas questões que a gente conhece até hoje. Bom, com a Revolução Industrial, a base econômica, ela deixa de ser a base da agricultura e passa por um processo de industrialização. Bom, há mudanças de realizações de trabalho, porque antes era feita de forma artesanal, ou seja, a pessoa que era encarregada de fazer determinado material para venda, ela começava o processo de fabricação do produto e finalizava ele. Com a Revolução Industrial, vem algo que a gente vai conhecer como manufatura, né? É algo que a gente já ouviu falar, né? Nos outros capítulos. E aí a Revolução Industrial, ela traz a manufatura e deixa o processo artesanal de lado e introduz essa nova forma de fabricação. A manufatura, como a gente já sabe, é a divisão melhor de trabalho, né? É uma forma de organização. Cada pessoa participa de um processo para produzir determinado produto. Fica de uma forma, como eles poderiam dizer, mais organizada, chamamos assim. Na página 67, a gente vai ver que a Revolução Industrial, ela passou por três fases, tá? A gente vai ter a primeira parte, que é o início de tudo, que vai chamar a Revolução Industrial. A segunda parte, a segunda fase, que vai ser conhecida como Revolução Tecnológica, tá? Onde desenvolveu técnicas e novas indústrias voltadas para a automobilística, a área automobilística e também para produtos bélicos, né? De armamento. Então essa é a Revolução Tecnológica, a segunda fase. A terceira fase é conhecida como Revolução Digital, onde inicia a questão do computador e da robótica. Então a Revolução Industrial tem as três fases, que é a Revolução Industrial, a primeira, né? Onde inicia a questão da manufatura e posteriormente a maquinaufatura. Segundo, nós vamos ter a Tecnológica e terceira, a digital. A gente grifa o que está em negrito na página 67, que é o nome das fases da Revolução Industrial. Na página 68, a gente vê como foi o surgimento dessa industrialização e qual foi o primeiro país a iniciar o processo de industrialização. Bom, o primeiro país é a Inglaterra e ocorrem diversos fatores que explicam o motivo pelo qual a Inglaterra foi a primeira a entrar no processo de industrialização. Na página 68, lá em cima fala sobre o surgimento da industrialização na Inglaterra. Lá naquele primeiro textinho, já vem falando sobre a questão do processo de substituição do artesanal para a manufatura, que é onde há uma divisão melhor de trabalho, que é o que eu já expliquei. Bom, embaixo da imagem vem falando por quais motivos a Inglaterra se tornou a pioneira, a primeira a se tornar a Revolução Industrial. Bom, no primeiro tópico, está aí, a Inglaterra foi uma das primeiras nações a contestar a monarquia absolutista. Lembra da Revolução Gloriosa? Então, a Revolução Gloriosa fez com que a Inglaterra deixasse de ser uma monarquia absolutista. Ou seja, o rei já não tinha mais tanto poder nas mãos. Isso deu brecha para o processo de Revolução Industrial, que ficava basicamente ali no domínio dos burgueses. Então, a questão da Inglaterra não ser mais uma monarquia absolutista foi um fator importante. No segundo tópico, está assim. O liberalismo econômico foi importante, pois o Estado não interferia na economia, podendo assim regular a si mesmo no mercado. Ou seja, toda a economia do país não estava mais na mão do rei. Então, a população, a burguesia, ela tinha mais liberdade para manter todo o dinheiro, fazer o que quiser, vamos dizer assim, com o seu dinheiro. Então, a questão do liberalismo econômico, ou seja, a economia não mais na mão do Estado, no caso do rei, também ajudou muito. Em terceiro tópico, está assim. A Inglaterra possuía grandes reservas naturais fundamentais para a industrialização, como de ferro e de carbão mineral. Além dela não ter mais aquela monarquia absolutista, e além de ter uma economia liberal agora, a própria natureza ajudava a Inglaterra. Porque a Inglaterra, ela era rica em matéria-prima para essa industrialização, que no caso é o ferro e o carvão, né? Então, essas são as três formas que explicam o motivo pelo qual a Inglaterra se tornou a pioneira na Revolução Industrial, caso eu pergunte na prova. Então, Stephanie, é para a gente grifar esses três tópicos? Sim, tem mais. Na página 69, também vai falar sobre a questão da burguesia, né? Esses três da página 68 são os principais, mas a gente vai ver agora na página 69, que fala um pouquinho sobre os burgueses, né? E a importância deles na Revolução Industrial. A burguesia, e aí, o primeiro tópico da página 69 é importante fazer leitura. A burguesia foi a principal financiadora da industrialização, isso aí a gente já sabe. Tinha acumulado bastante capital com o comércio, principalmente marítimo, por causa da questão das grandes navegações. Portanto, pode pagar trabalhadores assalariados, investir em tecnologias e para desenvolvimento da indústria adquirir matéria-prima. Então, aqui a gente vê como foi importante a figura da burguesia para iniciar esse processo de Revolução Industrial. Último tópico. As leis de cercamento foram outro fator importante. Lembra quando a gente falou da Revolução Gloriosa, no outro capítulo, que a gente falou sobre cercamento, que poucas, só pessoa que tinha dinheiro poderia comprar, tinha como comprar propriedades de terra? Então, essa lei de cercamento acaba também ajudando na Revolução Industrial, porque inicia o processo de industrialização também nas fazendas, vamos chamar assim, tá? E quem não tinha oportunidade para trabalhar nas fazendas, acabaram indo para onde? Para as grandes cidades, atrás de emprego nas indústrias. Então, a lei de cercamento que a gente viu no outro capítulo, ela também se aplica aqui como um dos fatores que levaram a Inglaterra a se tornar a pioneira na Revolução Industrial. Na página 70, tem um quadradinho verde que vocês vão ver aí, quadro que mostra as três fases da Revolução Industrial. Bom, na primeira fase, a gente teve o surgimento da máquina a vapor, né? Que foi fundamental para todo esse processo. Segundo, utilização do carvão em metais, que a gente já sabe que a Inglaterra era muito rica nessa matéria-prima. E da manufatura para a maquinofatura, tá? Então, é tudo um processo. O artesanato substituiu a manufatura que a maquinofatura substituiu a manufatura. Manufatura era um trabalho de divisão manualmente. A maquinofatura, o nome já diz tudo, é o trabalho ainda mais fortalecido com máquinas. Isso, inclusive, vai trazer alguns problemas que a gente vai ver depois. Mas, a gente teve artesanato, depois a gente teve manufatura, e depois a gente teve maquinofatura. Bom, segunda fase, ela vem com a questão da eletricidade, motor a combustão, combustão, por causa do petróleo, e início da tecnologia de comunicação. Terceira fase, tem a mecatrônica, né? E satélites, cabos de fibra ótica. Então, assim, esse quadradinho verde vem mais específico do que a gente falou lá no início do vídeo, né? Sobre as três fases do processo de revolução industrial. Aí, o quadradinho verde vem falando mais específico do que cada período fez surgir. Como assim, por exemplo, a máquina de vapor, a questão da... Eu esqueci o nome. Mecatrônica. Então, aqui tá mais específico nesse quadradinho verde. Bom, debaixo do quadrado verde, tá aí, segundo parágrafo. A partir do século XIX, a Inglaterra desenvolveu a modernização da industrialização. Passou a controlar a metalurgia, a siderúrgica usada nas fábricas de armas. Anos mais tarde, também usou essas técnicas para a construção de ferrovias, que foi fundamental para o crescimento industrial e do capitalismo. Então, aqui, basicamente, tá mostrando como que a Inglaterra, ela se estruturou no processo de revolução industrial, né? Criando ferrovias, a questão das fábricas, quais tipos de fábricas eles investiram. Na fábrica de manufatura textil, que é aquela vinculada a tecidos, né? Então, tudo isso são fatores, são a forma como o processo de revolução industrial ocorreu na Inglaterra. Bom, agora a gente vai passar para a página 72. A partir daqui, tem umas questões bastante maneiras, assim, bem para a gente focar mesmo. Primeiro, a página 72, ela repete a questão do artesanato e da manufatura, que a gente já falou, né? E aí, no segundo parágrafo da página 78, a industrialização trouxe outra forma de relação de trabalho e produção. As indústrias tinham como mão de obra o trabalho assalariado e a divisão de funções e especialidades. Tem aquela questão que eu falei no início do vídeo, que o operário, ele vendia sua mão de obra por um salário. Então, o que está dizendo nessa parte aqui que a gente acabou de ler, que eu acabei de ler, é que a revolução industrial, ela trouxe essa nova forma de trabalho, o trabalho assalariado. Por quê? Porque o cara ia lá, o operário, fazia o seu trabalho, trabalhava na mão de obra, né? Pesada. E recebia um salário em troca. Bom, o que que acontece? O problema é que esse processo de manufatura e manufatura, da divisão de trabalho, o operário, né? O funcionário, cada operário, ele ficava destinado a um processo da fabricação. E isso acabava se tornando coisas, as tarefas repetitivas, incansáveis, porque eles trabalhavam um dia inteiro, só naquela mesma situação, naquela mesma coisa. Inclusive, tem um filme do Charlie Chaplin que ele faz totalmente uma crítica referente a essa forma de produção da revolução industrial. E isso acaba gerando monotonia que acaba causando em muitos funcionários, muitos operários, a questão da depressão. Então, a grande crítica em cima desse processo da revolução industrial foi a questão dos trabalhos maçantes, repetitivos, que o cara, o operário, né? Ficava lá o dia inteiro fazendo a mesmíssima coisa, causando e gerando, assim, muita depressão nos operários, tá? Na página 73, isso da depressão, tá lá no finalzinho da página 72, é importante até vocês grifarem. Na página 73, vem falando sobre a questão que os burgueses, né, eles pegavam funcionários e aí a gente fala sobre crianças, a gente fala sobre mulheres, a gente fala sobre homens no geral, trabalhando nas grandes indústrias. Lembrando que não tinham leis trabalhistas, eles não tinham descanso, tá? Eles não tinham horário de lazer, era uma situação bastante precária, eu vou falar um pouquinho melhor depois, mas só pra gente acompanhar um pouquinho o que tá no livro. A mão de obra infantil de crianças e mulheres eram ainda até melhores para os burgueses. Por quê? Porque nessa, eles pagavam menos, era uma mão de obra ainda mais barata. Bom, na página 73, lá no primeiro parágrafo, no finalzinho, tá dizendo assim, essa situação desestruturou as relações familiares, pois o trabalhador, em indústrias, tinha sua jornada de trabalho de 80 horas semanais, não sobrando tempo pra lazer e cultura. Logo depois tá assim, os movimentos de resistência dos trabalhadores. Antes de a gente entrar nessa parte, eu vou falar um pouquinho sobre como era a vida desses operários nas grandes fábricas, apesar de não estar aqui no livro, eu acho bastante muito, muito, muito importante falar. Bom, a realidade é que como aqui no livro diz essa partezinha, o trabalho era 80 horas semanais. Eles não tinham horário de descanso, a situação de trabalhar nas fábricas eram bastante precárias, eles tinham o mínimo tempo pra horário da janta, eles não se alimentavam direito, onde eles trabalhavam não tinham banheiros próximos, então eles ficavam muito tempo sem ir fazer suas necessidades. Era um trabalho maçante, como eu disse, acabou causando depressão em diversos operários. Então assim, a situação trabalhista deles não era legal, não era bacana. Aliás, nem haviam leis trabalhistas naquela época, né? Então assim, era uma situação horrorosa pra eles. Trabalhos incansáveis, as mulheres trabalhavam, tem filmes que falam sobre relatos de mulheres que eram abusadas sexualmente pelos donos das fábricas ou pelos chefes de setores das fábricas, porque as mulheres já não tinham direitos, não tinham vez de falar. E aí elas acabavam passando por essa situação, muitas tinham que levar dinheiro pra dentro de casa. Tem muitos casos de agressões físicas também, principalmente com crianças. Mas Stephanie, criança sim, porque crianças às vezes com 5, 6 anos de idade já trabalhavam nas indústrias e as máquinas dessas fábricas, dessas indústrias eram muito grandes. Então já teve relatos de crianças que tinham sido sugadas por essas fábricas e mortas que nunca encontraram corpo. É uma coisa pesada de se falar? É pesada. É triste? É triste. Mas só pra vocês entenderem como era a situação desses trabalhadores nessas fábricas, nessa indústria, no processo de revolução industrial. Pra vocês entenderem o que vai vir agora. Porque diante de tudo que eu falei, de tudo isso que eu falei, né? Vocês pensam, ué, mas eles aceitavam isso de boa? Não. Tanto que ocorreram dois movimentos de resistência, que foi o ludismo e o cartismo, que eles manifestaram e reclamavam exatamente sobre esses problemas que ocorriam nas fábricas. Então na página 73 a gente inicia o movimento de resistência dos trabalhadores. Eu acho bastante importante pra gente fazer essa leitura. Vamos comigo. As mudanças introduzidas pelo processo de industrialização geraram relação dos trabalhadores, que passaram a contestar os baixos salários e a falta das condições de trabalho. Só um minutinho. Tem alguém me perturbando aqui. É um bichinho. De novo, desculpa, gente. Não tem como voltar ao vídeo, já tô com 16 minutos. As mudanças introduzidas pelo processo de industrialização geraram reações de trabalhos que passaram a contestar os baixos salários e a falta de condição de trabalho, que foi o que a gente acabou de comentar. Além disso, muitos dos que migraram dos campos passaram a morar nos centros urbanos, formando cidades industriais que não possuíam infraestrutura decente de moradia. Ou seja, não havia saneamento básico ou saúde. Eram, na prática, favelas. E aí, eu vou dar de novo um destaque aqui, porque eu falei da situação de vida deles nas fábricas. No entanto, na moradia do dia a dia deles, também não tinha melhoria. Por quê? Eles moravam perto das fábricas, né? Os pobres. Então, eles acabavam... Muita gente na cidade, né? Porque muitas pessoas foram para as cidades em busca de emprego, só que a cidade não tinha estrutura para receber tanta gente. E não tinha infraestrutura, não tinha saúde, não tinha saneamento básico. Ou seja, esses trabalhadores pobres, além de morar perto das fábricas com uma poluição muito grande, que acabou gerando doenças respiratórias em muitas pessoas, eles não tinham um bom lazer, eles não tinham... A casa deles não eram boas. A moradia, a rua, o local que eles moravam não eram legais. Ou seja, eles trabalhavam e viviam em lugares precários. Bom, vamos voltar agora. Isso, inclusive, pode ser uma questão de prova. Eu tanto posso perguntar numa prova como era a condição de trabalho dos operários nas fábricas, como era a condição de vida deles na questão de morar nas cidades, tá? Aí vocês podem citar essa questão do respiratório, o problema respiratório por causa da poluição, a falta de infraestrutura, que já está até em amarelo aqui na página 73. Então, é importante para vocês. Grifarem. Eu aqui no meu livro, eu fiz essas chaves aqui, ó. Tá vendo? Nesse trechinho. Que é para mostrar como é importante. Aí vocês façam o mesmo para estudar para avaliação. Então, vamos falar sobre o primeiro movimento de características de reivindicação, que foi o ludismo. O ludismo, ele recebe esse nome porque o principal líder se chama Ned Lude. E uma das características do ludismo é que eles vão acreditar que por causa do surgimento das fábricas começaram a ocorrer tanto desemprego. Então, eles vão ter na ideia deles, né, das reivindicações deles, destruir as fábricas. Porque eles acham que as fábricas são as culpadas de tanto desemprego, já que antes, se o burguês precisava de cinco trabalhadores nas fábricas para fazer determinado processo, a partir de agora com uma máquina, ele não precisa de cinco. Então, quatro é mandado embora e um fica só para auxiliar a máquina. Então, uma das características do ludismo era reivindicar destruindo as máquinas das empresas. Outra coisa também, destruindo várias plantações, vários processos de agricultura, como uma forma também de manifestar. Então, vamos lá. O ludismo foi um movimento... 73, lá no finalzinho. O ludismo foi um movimento operário liderado por Ned Lude, que protestou e lutrou contra o processo de industrialização de forma radical e violenta. Não se esqueçam dessas duas características do ludismo. Radical e violenta. Griffin. Os trabalhadores não aceitaram o crescente desemprego atribuído à introdução das máquinas na produção. Estas exigiam aprendizado e habilidades específicas. Suas ações envolviam queimar plantações, inundar minas e, principalmente, quebrar as máquinas. Que foi o que eu tinha acabado de explicar. Página 74 vai ter aí, no primeiro textozinho, no primeiro parágrafo da página 74, eu julgo também que é algo bastante importante. No ano de 1811, o movimento ludista estourou num radical protesto. Invadiram fábricas, destruíram máquinas, reivindicando melhores salários, defendendo o fim das máquinas. Olha só como é que eles pensaram. E, acima de tudo, defendendo o fim da alienação. Hã? Stephanie, o fim da alienação? Sim. Porque, olha só, vamos continuar. Os trabalhadores não tinham tempo para se dedicar a outras atividades além do trabalho. Tempo ainda de aprender ofícios específicos, o que afastava eles da consciência política. Eles começaram a observar... Lembra quando eu falei que eles não tinham tempo de lazer, não tinham tempo de nada, só trabalho, 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 trabalho? Então, eles começaram a prestar atenção que eles estavam ficando alienados, que eles viviam trabalhando, fazendo aquela mesma situação, e não tinha momento nem para fazer protestos políticos, para ter consciência política, para ver o que estava acontecendo no mundo. Então, eles não vão só reivindicar a questão de melhores condições de trabalho, né? Eles também vão reivindicar essa questão de eles estarem sendo alienados. Estão errados. Nem pouco, acho que foi até bastante inteligente da parte deles. Bom, continuando. O ludismo foi o primeiro movimento organizado de trabalhadores por reivindicar melhores condições de trabalho e contra o processo de industrialização. Bom, o movimento ludista acaba sendo abafado, apesar de ser o primeiro, então se tornou muito importante, mas ele é abafado. Muitos líderes do movimento ludista, né? De ludismo, principalmente no caso, eles são presos e muitos, inclusive, condenados à morte. Só para vocês terem uma ideia de como que esse processo revolucionário acabou ocorrendo. Bom, além do ludismo, nós também tivemos o cartismo, tá? Bom, o movimento cartista ocorrido em 1838 e 1848 teve características mais amplas, ou seja, maiores, porque eles passaram a reivindicar não só melhores condições de trabalho, como outras condições também, o direito ao voto, o voto secreto, a participação no parlamento, ou seja, na política, vamos ler, teve características mais amplas, reivindicando não apenas direitos trabalhistas, mas também participação política. Então, isso é uma característica fundamental do cartismo. Eles não só reivindicaram as melhores condições de trabalho, mas também participação na política, né? Eles foram mais a fundo do que o movimento ludista iniciou. Legal. Bom, lá no segundo parágrafo, não mais concordando quanto à falta de direitos políticos e de condições de trabalho, o movimento foi organizado em 1838. Eles lançaram a Carta do Povo. Nessa carta, eles fizeram tipo uma carta de protesto e reivindicações, exigindo várias coisas, tanto direitos trabalhistas quanto direitos políticos. Vamos lá. Ó, ponto de vista político era a carta defendida por seis pontos fundamentais. Quais são? Direitos políticos, direitos para todos os homens, voto secreto, que não era, eleição anual para cargos de parlamento, fim do censo eleitoral e diversas outras coisas. Mas, bom, no campo do trabalho, as principais reivindicações dos cartistas foram o quê? Primeiro, redução da jornada de trabalho das 16 diárias para 8. Justíssimo. Regulamentação do trabalho feminino, agora o trabalho feminino tem que ser regularizado. Legal. Proibição do trabalho infantil, maravilhoso, finalmente, né? Agora, nessa carta do povo, eles reivindicam o fim do trabalho infantil. Em pensar que até hoje existe o trabalho infantil. E era algo que já vinham reclamando, reivindicando, desde 1800 ela vai embora. Bom, folga nos finais de semana, quem não gosta, né? Estabelecimento de salários compatíveis com o trabalho desempenhado nas indústrias. Ou seja, melhor escolher o salário, né? Rala, 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 rala para receber pouquinho, não rola, né? Bom, o movimento cartista sofreu duro golpe do próprio clima inglês. O próprio clima da estação ali, da Inglaterra, acabou prejudicando a reivindicação dos cartistas. Por quê? Porque choveu bastante o que acabou distanciando um monte de pessoas dessa reivindicação. Mas ela não deixou de ser importante por causa dessa carta do povo. Então, bom, se eu pergunto na prova quais reivindicações o cartismo fez, todos esses tópicos aqui que a gente acabou de ler, referente a direitos políticos, regulamentação do trabalho feminino, proibição do trabalho infantil, são pontos importantes que vocês podem colocar na prova, caso eu pergunte, tá? Na questão do ludismo, também seria interessante vocês comentarem que foi o primeiro movimento que fez reivindicações trabalhistas. É importante, com certeza vocês citarem que foi no ludismo que eles tiveram a ideia genial de quebrar as máquinas, porque elas, para eles, eram causadoras do desemprego, e que foi um movimento violento, né? E radical. Então, são dois dos movimentos de reivindicações trabalhistas que ocorreram. No geral, gente, a matéria é isso. Não acredito que seja uma coisa muito difícil, coisas que eu posso perguntar, já falei, né? Dos dois movimentos, mas também posso perguntar sobre como era a condição de trabalho deles, que está lá na página 73, que também está na página 73, basicamente a questão de como eram as cidades, a questão da poluição, né? Que gerou problemas respiratórios. Eu vou... não está aqui no livro, mas eu estou citando. E aí, no próximo vídeo-aula, a gente vai corrigir todas as atividades desse capítulo, ou seja, vocês têm que fazer. E na correção, no próximo capítulo, eu vou repetindo os pontos mais importantes, vou pedindo para vocês também grifarem as perguntas, igual a gente faz em salas de aula. E, dependendo, provavelmente também vou estar mandando de novo um texto de resumo desse capítulo para facilitar a hora de vocês estudarem. Stephanie, não entendi isso, não entendi tal ponto. Bom, podem entrar em contato comigo, podem estar fazendo perguntas, não tem problema nenhum, estou aqui para isso, tá, gente? Mas espero que todos tenham entendido, não se esqueçam, façam todas as atividades desse capítulo, que no próximo vídeo da semana a gente vai estar corrigindo todas as atividades, e eu vou estar pontuando novamente questões importantes na hora da correção. Beleza? Beijinhos para todos. Beijinhos para todos.